A vitória hoje, a classificação ontem foi, putz, foi sensacional. Essa hora é o auge do final de semana, é a hora que você dá aquela aliviada e aí você pensa, putz, o objetivo foi feito e agora vou comemorar só. Vitória hoje, volta a S-Rápida, em off-race, ontem a classificação primeiro, sexta-feira teve o de melhor U pra passagem ainda. Requi de SUV pra casa agora, porque senão não vai caber no carro. Mas chegar aqui no Velocitaque, a gente teve uma primeira etapa aqui em julho, muito tumultuada, com desempenho, performance muito abaixo e conquistar essa vitória mostra que a gente volta pro jogo. Tô muito feliz aí com o trabalho da equipe nesse intervalo que teve. Vi que antes de começar a etapa eu tava empatado com o Rubens e com o Atila, se não me engano, com o Fraga também. E agora abriu uma vantagem de diferença sempre especial, uma pista como essa, tão técnica. A gente vai lutar pelo melhor, lutar pelo melhor, lutar por vitória, lutar por resultado. Se a gente chegar com chance matemática no final, vamos lutar até o final como sempre foi. E aí